Como diria Renato Russo, o pra sempre sempre acaba, até as estrelas morrem. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. De uma nebulosa até uma supernova, e de uma supernova até uma nebulosa. E aí cosmólogos, tudo certo? Aqui em Fala Vindo no canal Singularidade. E esse daqui é o terceiro vídeo do nosso mini curso sobre astronomia. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, clica aí no card e veja a playlist sobre astronomia aqui no canal. Existem vários tipos de estrelas. Anãs brancas, gigantes vermelhas, estrelas de nêutrons, pulsares, estrelas binárias. Cada tipo com as suas características físicas. A estrela de nêutrons, por exemplo, é extremamente densa. Ela tem a massa do Sol comprimida do tamanho de uma cidade. Uma colher desse material teria o peso do Monte Everest. Essas variações de massa, temperatura, densidade, se devem à formação da estrela. Todas as estrelas nascem a partir das nebulosas, que são concentrações de gás e poeira. A maioria das fotos que nós vemos do universo são essas nebulosas. Quando uma nebulosa é atingida pela radiação de uma supernova, a força da gravidade faz com que a nebulosa comece a entrar em colapso e atingir a sua massa crítica. Ou seja, processos termonucleares. Ela começa a fundir materiais mais simples e materiais mais complexos. No caso da nossa estrela Sol, hidrogênio em hélio. Dependendo da composição da nebulosa e da formação, as estrelas podem ser de vários tipos. A nossa estrela Sol é uma anã amarela. A vida útil do Sol é de 10 bilhões de anos. Já como ele está na metade da sua vida, ele tem mais 5 bilhões de anos para acabar com seu combustível termonuclear. A vida útil de uma estrela é dada por duas variáveis. A quantidade de combustível termonuclear e a velocidade na qual ela gasta esse combustível. As estrelas gigantes vivem menos do que as estrelas médias, como por exemplo o Sol. Imagine dois jogadores sentados numa mesa de blackjack. Espera-se que aquele com mais dinheiro, ou seja, mais combustível para queimar, permaneça mais tempo. Mas e se o jogador com mais dinheiro fizesse grandes apostas a cada rodada? A gambler que está jogando com muito mais dinheiro e jogando 10,000 dólares em um tempo, é vai cair com mais rápido. E então, a mais massa você tem, a mais temperatura, a mais pressão, a mais alta a mais alta a mais alta a mais alta. E aí, vai mais rápido com mais massa você tem. E é sempre apenas a calcular. Como mais fuel você tem e a mais alta a mais alta a mais alta a mais alta a mais alta. Uma estrela gigante só vive por alguns milhões de anos. Enquanto estrelas pequenas como o Sol podem viver bilhões de anos. E as anãs brancas até quase trilhões de anos. Tudo isso devido à luta contra a gravidade. A cor de uma estrela depende da sua temperatura. Quanto mais quente, mais azulada. E quanto mais fria, mais avermelhada. Isso acontece porque uma frequência maior numa luz, como por exemplo o azul, consegue transportar mais energia do que uma frequência menor, como o vermelho. Esse efeito não acontece só com as estrelas. Como por exemplo, as lâmpadas de antigamente, que hoje já são proibidas aqui no Brasil, têm em seu núcleo mais ou menos 3 mil graus. Isso é a mesma temperatura do que uma estrela anã vermelha, que também é a vermelha igual a lâmpada. Depois de consumir o seu combustível termo ou nuclear, uma estrela tem basicamente 4 destinos possíveis. Uma supernova, uma anã branca, um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. As supernovas são as maiores explosões do universo. Existem vários tipos, tipo 1, tipo 2, enfim. Elas acontecem com estrelas que são bem maiores que o Sol. Uma supernova acontece quando uma estrela começa a fundir carbono, por exemplo, em elementos mais pesados, até chegar no ferro. Esse elemento tem uma propriedade de absorver mais energia do que liberar. E o mais importante numa estrela é liberar energia para contrabalancear a gravidade. Isso faz com que a estrela entre em colapso, liberando seu material para todo o universo. As regiões que esse material se concentra são as nebulosas, que mais tarde se transformarão em estrelas, e depois em supernovas, e depois de supernovas em nebulosas, e vão ficar nesse loop quase infinito. As estrelas são como a fênix, surgindo das próprias cinzas. O Manã Branca é o destino mais comum de uma estrela. 98% de todas as estrelas do universo virarão Manã Branca. Elas são pequenas estrelas que também são bastante densas. Elas têm mais ou menos a metade do peso do Sol, comprimido no tamanho da Terra. O Manã Branca demorará bilhões de anos para consumir todo o seu combustível nuclear. Depois que acabar o combustível dela, ela virará uma estrela Anã Negra. Infelizmente, pela idade do universo, que é mais ou menos 13,8 bilhões de anos, não houve tempo suficiente para uma estrela Anã Branca se transformar em um Manã Negra. Os astrônomos sabem disso devido a vários cálculos e simulações. Outro destino possível são os buracos negros, que são bem famosos na ficção científica. Eles se originam quando uma estrela entra em colapso e começa a diminuir de tamanho até atingir um raio de Schunziger. Eu não sei falar esse nome, desculpe aí. Assim, uma estrela vira um buraco negro. Um buraco negro é uma região do espaço que foi deformada de uma maneira inexplicável, de maneira basicamente infinita, gerando assim uma singularidade. Singularidade é o centro do buraco negro, no qual a gravidade é tão intensa que os cientistas não sabem o que acontece lá dentro. As nossas leis da física, incluindo a relatividade geral, param de funcionar dentro de um buraco negro. A gravidade é tão intensa que nem mesmo uma luz, que é o objeto mais rápido do universo, consegue atingir a velocidade de escape de um buraco negro. Por isso eles são chamados de buracos negros, porque nem a luz consegue escapar. Se você fosse próximo a um buraco negro, a gravidade seria tão absurda que a diferença entre a gravidade do seu pé e da sua cabeça seria enorme. Isso faria o efeito espaguetificação, que é um nome bem ilustrativo. Você seria esticado infinitas vezes, seria bem... seria uma morte bem estranha. Outro destino possível são as estrelas de nêutrons, que são extremamente densas. Elas são basicamente a massa do sol comprimida numa cidade. Como eu já disse, uma colher desse material teria o peso do Monte Everest. Isso gera tanta gravidade, que para você atingir a velocidade de escape, você teria que viajar a um quinto da velocidade da luz. E aconteceria algo muito semelhante à espaguetificação de um buraco negro. Essas estrelas têm uma rotação incrivelmente rápida. Algumas conseguem chegar até 30 rotações por segundo. Todos esses temas sobre buracos negros, estrelas de nêutrons, anas brancas, serão abordados em vídeos específicos aqui no canal. São temas bem interessantes, que poderiam dar um vídeo inteiro aqui no canal. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu like. Comente aí nos comentários caso você tenha alguma sugestão. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo épico como esse. Essas aqui são as redes sociais do canal. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram. É isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou! E aí E aí